Eu sou negra, eu sou negra, sou forte, sou guerreira Eu luto, eu batalho, com fé eu nunca largo E se você achar que o corpo define o que por você E se você achar que o mundo gira em torno de você Eu não me entrego, só me apego ao que eu quero ter Pode vazar que eu não olhei, que a coisa faça só melhor do que você Levando cedo, preparada pra lutar Desistir não é palavra pra usar Com o que aprendi, tomo conta do que é meu Se não concorda, segue o baile, foi você quem perdeu E se você achar que o corpo define o que vamos ser E se você achar que o mundo gira em torno de você Eu não me entrego, só me apego ao que eu quero ter Pode vazar que eu não olhei, que a coisa faça só melhor do que você Sou negra, eu sou negra Sou forte, sou guerreira Eu luto, eu batalho Meu fé eu nunca largo Sou negra Guerreira Batalho E não largo a minha fé E não largo a minha fé Amém